É mesmo vergonhoso que o líder de um país democrático, Brasil, toque música para ditador dançar. E Nicolás Maduro é um ditador. A Venezuela é uma ditadura. Tem seríssimos problemas humanitários. Não tem imprensa livre. A corte constitucional é aparelhada. Parlamento paralelo. Eleições fraudadas. Essa é a Venezuela. Esses 7 milhões de refugiados são produtos de uma narrativa? Quer dizer que esses 7 milhões de pessoas que saem por várias razões, mas sobretudo por pobreza, um regime ditador e corrupto, que saem da Venezuela, são invenções? Essas pessoas não existem? Elas não entraram no Brasil? Boa parte delas? O discurso de Lula dizendo que se trata de narrativa a condição de ditadura da Venezuela é uma vergonha para a posição do Brasil no mundo. Ah, não, mas a pretensão do Brasil é de mediar soluções para esses conflitos que tem a Venezuela como foco. Se essa era a pretensão, ontem fracassou. Porque no discurso do presidente da República do Brasil, o país tomou lado. Acredito. E aí